Hoje em dia do capoeirista, o Diversidade traz uma matéria bem bacana sobre a música na capoeira. Quais os ritmos fazem parte dela? Os instrumentos utilizados? O significado deles? Confira agora na reportagem de Hermano Júnior. A capoeira existe no Brasil desde o século XVI, época em que o país ainda era a colônia de Portugal. A essa espécie de luta foram inseridos ritmos e movimentos das danças africanas, ganhando aqui características próprias. Uma delas é a música, e nós viemos conhecer quais os gêneros musicais são tocados na capoeira e quais instrumentos são utilizados para dar ritmo aos movimentos dos jogadores. Dos três estilos de capoeira que existem, vamos mostrar a música que caracteriza dois deles, a capoeira de Angola e a regional. E quem vai falar um pouco sobre isso é o instrutor mocego da Escola de Capoeira Afro-Nagô. Mocego, quais os ritmos tocados na capoeira? Os mais utilizados desde quando surgiu a capoeira até os dias de hoje são os ritmos da capoeira angola. A partir de 1930 surge uma nova ideia, que é a capoeira regional, onde se tem um ritmo mais acelerado, mais pegado, mais para frente do que a capoeira angola, que tem um toque mais lento, mais malevolente do que a capoeira regional. Esses ritmos ao longo dos séculos sofreram alterações? É, sofreram diversas alterações ao longo dos séculos, porque cada grupo cria uma filosofia, cada grupo segue uma forma de trabalho, porque a capoeira, por ser um esporte onde os seus ritmos e os seus rituais é muito livre, é uma luta de libertação, acaba sofrendo alguma influência de outros ritmos, mas se prevalece o ritmo da capoeira angola e da capoeira regional. As letras das músicas, são as mesmas daquela época ou cada grupo também foi compondo outras? Existiram muitas modificações em letras, mas também se canta muita música do século passado, músicas bem antigas, claro que hoje existem vários compositores e excelentes cantores da capoeira que tem uma grande influência musical da capoeira antiga e que hoje compõe mais dentro da filosofia de manter a história do negro, de falar da capoeira, da sua essência da capoeira e do resgate social que a capoeira tem. Canta um trechinho para a gente de uma que é cantada até hoje, que foi uma das primeiras, desde que a luta chegou ao Brasil. Paranauê, Paranauê, Paraná, que dirá minha mulher, Paraná, capoeira me venceu, Paraná. Atrás da gente, os instrumentos utilizados na capoeira. Mostra um por um e explica o som de cada um, qual a particularidade que cada um tem dentro da dança. Nós vamos começar pelo atabaque, que segundo alguns dos historiadores da capoeira, o atabaque é um dos instrumentos que se usou primeiro na arte da capoeira. A gente utiliza na capoeira angola esse toque aqui, ó. Na regional se utiliza mais um birimbau e dois pandeiros, mas alguns grupos utilizam também o atabaque na regional. É praticamente o mesmo toque, mas rápido. Apesar de não termos registro histórico de que o pandeiro veio logo após o atabaque, mas nas baterias de capoeira que você vê por aqui, pelo mundo inteiro, o pandeiro é o segundo instrumento. E agora ele vai apresentar para a gente o símbolo da capoeira, que é o birimbau. Não é esse, mocego? Muito bem. O birimbau é o instrumento que comanda a roda. Para o capoeirista, é como se fosse para o católico. Com a cruz que representa a força que a capoeira tem, a força de todos os capoeiristas estar aqui no birimbau. Então, o birimbau é quem comanda o ritmo, quem dita o ritmo da roda. Esse birimbau aqui, que a gente chama de birimbau gunga, ele toca angola. O birimbau aqui, a minha direita, que é o birimbau médio, ele toca São Bento Pequeno. E o violinha, o que fica à minha esquerda, é o birimbau que faz só o improviso. Ele fica só improvisando. Ele é feito de uma madeira chamada biriba. Esse aço é virola, que a gente tira de pneu. A cabaça serve como uma caixa de som. A baqueta serve para que nós possamos tirar o som que sai aqui. O dobrão, a pedra, a gente divide o som dele. Aqui com a pedra é um som, sem a pedra é outro. A gente toca o birimbau também, utilizando um outro instrumento que a gente chama de cachixi, que é um instrumento de efeito. Ele faz um efeito sonoro. Quando a gente toca o birimbau, ele dá um efeito para o som, para melhorar o som, para a gente ter mais diversidade dentro do som. Gostaria também de lembrar que esses não são os únicos toques da capoeira. Existem diversos toques. Na capoeira regional mesmo, existem sete toques. Na capoeira angola, para mais de 13 toques. A gente está apresentando aqui os que são mais utilizados no dia a dia da capoeira. Nas rodas de capoeira, os toques que mais se usam são esses que a gente apresentou. E aí E aí Música